Satanás chamou Jesus para fazer uma disputa a quem teclava mais rápido um texto de mil linhas. É os dois começou a disputa. Satanás estava teclando muito rápido. E Jesus bem devagarinho quase parando. E Satanás estava muito rápido. Jesus teclando letra por letra. E Satanás chegou ao fim do texto. Moral da história sabe quem ganhou. Jesus ganhou porque só Jesus salva no final.